Olá, boa noite. Mesmo com o processo em aberto no Ministério Público Federal que investiga possíveis irregularidades na segurança, o teleférico que liga o Santuário de Aparecida ao Morro do Cruzeiro teve oficialmente os serviços abertos à população esta manhã. O proprietário da empresa, Bontur, responsável pelo equipamento e pela concessão de uso durante 15 anos, esteve presente na cerimônia e negou qualquer irregularidade. Dom Raimundo abençoou a estação de embarque e inaugurou oficialmente o bondinho. Que esse empreendimento possa contribuir para atrair mais romeiros para a cidade, para o Santuário, e levar as pessoas também lá ao Morro do Cruzeiro para poder também fazer a sua dia sacra. A empresa investiu 35 milhões de reais na atração, que está funcionando desde 30 de maio. Em março, o jornalismo da Band mostrou a insatisfação de moradores e comerciantes com a obra do teleférico, que teria sido feita sem estudos de impacto ambiental e de vizinhança. Nesta residência, a torre de sustentação ficou colada com a janela do banheiro e os cabos foram passados sobre o quintal, comprometendo a privacidade na piscina. A denúncia foi parar no Ministério Público Federal de Guaratinguetá. A procuradora Flávia Nóbrega não quis gravar entrevista, mas informou em nota que ainda reúne provas para dar início à investigação. E um dos documentos mais aguardados é o laudo da perícia, feito na Via Dutra, sobre os possíveis riscos que esse teleférico poderia causar aos motoristas. O diretor da Bontur negou irregularidades. Tudo que foi solicitado, nós respondemos. O bondinho aéreo, ele não cria impacto ambiental nenhum, né? Porque é justamente isso, ele não gera poluentes, não faz barulho. Então, é um motor de 60, 70 cavalos elétricos que move ele. Nós temos mais três bondinhos aéreos e sempre que se instala um equipamento, sempre existe alguém que não está satisfeito. Mas eu acho que, no geral, a população entendeu o que é o investimento e vai se beneficiar bastante com a vinda de mais turistas para cá. Cerca de 60 servidores da Câmara de Taubaté foram demitidos hoje por decisão judicial do Ministério Público. A medida diz respeito às contratações irregulares para cargos de comissão. Segundo o MP, o prejuízo aos cofres públicos é de mais de 2 milhões de reais por ano. A Câmara informou que até amanhã vai prestar as contas com a Justiça. E o Bande Cidade volta já. Aproveite o intervalo para interagir conosco. Acesse o nosso site e deixe lá a sua sugestão de reportagem. Participe!